Olá, o meu nome é Carlos Capello e sou coordenador da Pós-Guardação Online em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. A competitividade das organizações depende cada vez mais do sucesso da gestão da cadeia de abastecimento. Por isso, as empresas devem integrar profissionais devidamente qualificados e preparados nesta área. A Pós-Guardação Online em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento inclui no seu plano de estudos o essencial do corpo teórico, tecnologias, métodos e ferramentas mais atuais, com vista a habilitar técnicas e gestores para intervirem de forma efetiva na cadeia de abastecimento das suas organizações. O curso conta com um corpo docente de excelência em termos científicos, técnicos e pedagógicos. E está especialmente adaptado a profissionais ativos. Ao longo do curso e com a devida orientação dos docentes, os estudantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos. Irão realizar atividades assíncronas ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, e complementam-se seguidamente à aprendizagem de forma interativa através de sessões em horário pós-laboral, podendo posteriormente assistir às gravações destas sessões. O curso também se adequou a jovens recém-formados, que pretendam procurar oportunidades e, eventualmente, iniciar uma carreira nestas áreas. Por último, e não menos importante, ao longo do curso, os estudantes terão a oportunidade de interagir com colegas que partiram interesses profissionais comuns. Esperamos por si!